Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje a gente vai resolver um exercício bem bacana de construção geométrica que vai, na verdade, permitir a gente fazer outras construções mais complexas no futuro. O meu problema é simples, eu vou, dado um segmento AB, de tamanho A, como está escrito aqui, eu quero construir um segmento de comprimento A raiz de N. Aí é óbvio, eu não vou construir um segmento de comprimento A raiz de N, porque N é um número inteiro qualquer, mas eu vou mostrar como é que eu consigo chegar até o segmento de comprimento A raiz de, por exemplo, 5, e aí mostrar que esse mesmo processo pode ser usado para conseguir um de A raiz de 6, A raiz de 7, A raiz de 8, A raiz de qualquer número inteiro. Tá certo? Então, na verdade, vamos começar com o mais básico, eu vou começar fazendo um segmento de comprimento A raiz de 2, e aí depois, em seguida, usando os mesmos passos, eu vou construir o A raiz de 3. Aí, usando os mesmos passos, usando o A raiz de 4, no caso 2A. Aí depois, A raiz de 5. Aí eu vou parar no A raiz de 5, que já vai ficar claro que você vai poder continuar usando esse processo para fazer até o A raiz do número inteiro qualquer que você queira, positivo. Então, para começar, eu vou construir um segmento de tamanho A raiz de 2. E, ao invés de eu simplesmente pegar os instrumentos e começar a traçar ali, eu vou antes para o rascunho e ver como é que a geometria, a geometria plana que a gente estudou, pode me ajudar para resolver um exercício como esse. Vale lembrar que, se eu tenho um triângulo retângulo onde os catetos medem A, por causa do teorema de Pitágoras, a hipotenusa vai ser A raiz de 2. E aqui, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o comprimento A, que é o que eu tenho ali, traçar uma perpendicular a esse segmento, eu consigo fazer com as coisas que a gente já fez. Depois, nessa perpendicular, eu vou medir um comprimento congruente a esse daqui, você também vale A, certo? E aí, basta eu ligar as extremidades do segmento que eu vou ter um segmento de tamanho A raiz de 2, que era o que eu queria. Tá bom? Então, agora eu vou fazer essa construção aqui, e depois vamos ver como é que eu posso generalizar isso para um N qualquer. Bom, então, o que eu fiz aqui foi criar um segmento AC, que é perpendicular a AB, de maneira que o segmento AC tem comprimento A também. E aí, conforme a gente viu no nosso rascunho ali, como esse triângulo é retângulo, aqui vale A, aqui vale A, eu vou ter como conclusão que o comprimento BC vale A raiz de 2. Então, se o meu N aqui fosse igual a 2, o meu problema estaria resolvido. Mas agora o que eu quero é saber como que eu faço para, usando procedimentos parecidos com esses aí, encontrar o raiz de 3, o A raiz de 3, um segmento de tamanho A raiz de 3. E aí, eu volto ali para o meu rascunho, vou fazer a minha segunda parte, da seguinte forma. Bom, se eu criar um segmento perpendicular a essa hipotenusa aqui, ou seja, agora, esse ângulo aqui é reto. Aqui vale A raiz de 2. Se eu tomar esse tamanho medindo A, quanto vale essa nova hipotenusa, a hipotenusa do novo triângulo que eu criei? Eu vou ter, bom, fazendo o teorema de Pitágoras, chamar essa hipotenusa nova de X, aqui eu vou chamar aqui de X, eu vou ter que X ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais A raiz de 2 ao quadrado. E se eu fizer isso, eu vou ter X ao quadrado igual a A ao quadrado mais, bom, raiz de 2 ao quadrado é 2, vezes A ao quadrado, e portanto X ao quadrado igual a 3 vezes A ao quadrado e X igual a A raiz de 3. Certo? Como é que eu faria para encontrar a raiz de 4? Eu posso repetir esse procedimento, colocando aqui, fazendo assim, aqui de novo valendo A, e se eu fizer isso, digamos que eu tenha A raiz de N menos 1. Eu consegui esse segmento de tamanho A raiz de N menos 1. Depois de alguns passos ali, eu consegui A raiz de N menos 1. Se eu repetir mais uma vez, perpendicular ao segmento que eu tinha de tamanho A, se eu fizer isso daqui agora, chamar isso aqui de Y, e fizer Y ao quadrado é igual a A ao quadrado mais, bom, o quadrado de A vezes raiz de N menos 1 vai ser N menos 1 vezes A ao quadrado. Tá? E aí, se eu fizer agora, o Y vai ser igual a raiz de N. Tá? Y ao quadrado é igual a N vezes A ao quadrado e, portanto, o Y vai ser igual a A raiz de N. Tá? Então, o meu procedimento vai ser sempre esse. Dado o A raiz de 2, eu vou traçar uma perpendicular e conseguir o A raiz de 3. Consegui o A raiz de 3, eu traço uma perpendicular a esse segmento de tamanho A e consigo o A raiz de 4. Sabendo o A raiz de 4, eu traço a perpendicular e chego até onde eu tinha falado que eu ia parar, que é no A raiz de 5. Tá bom? Então, eu vou fazer a construção aqui agora e daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou. Tá? Então, vamos ver aqui como é que eu cheguei até o A raiz de 5 desde o começo. Tá? Então, eu tinha aqui o meu segmento A, tracei uma perpendicular aqui, ó. Isso aqui foi perpendicular, tamanho A, vi que esse daqui era A raiz de 2. Tá? Então, fiz uma perpendicular aqui também de tamanho A, perpendicular, esse daqui ficou A raiz de 3. Fiz uma perpendicular a esse segmento de A raiz de 3 de tamanho A, esse daqui ficou A raiz de 4 que dá 2A, né? Certo? Repetir o processo aqui pela última vez, vai ver que já pode continuar se você quiser. Esse daqui tamanho A e aqui ficou A raiz de 5 que era até onde eu tinha falado que eu ia parar. Tá? E é claro que esse procedimento ele é legal porque você pode continuar. Posso fazer A raiz de 6, posso fazer a raiz de 7, posso ir até o N que me interessar. Tá? Mas é óbvio, se você tiver que tem que construir, por exemplo, imagina que eu tenho que construir A raiz de 5. Aqui, como eu não chamei de A raiz de 4, chamei logo de 2A, ficou evidente que eu conseguiria acelerar essa construção. Ao invés de eu tomar essa perpendicular e pegar um segmento de tamanho A, eu pegava um tamanho 2A e construí a raiz de 5 logo de imediato. Tá? E isso pode ser feito para várias outras raízes. É só a questão de você pegar o seu problema, rascunhar antes e depois partir para a ação ao invés de sair simplesmente vou usar o método e vou fazendo, fazendo, fazendo até chegar onde eu quero. Você rascunha um pouco antes e vê que você pode acelerar um pouco. Tá bom? Então, acho que por hoje é só. Tá? E até a próxima. Tchau. Tchau.